Contrato pronto, novo camisa 9 do Mengão à vista, Flamengo insiste em contratação, Marcos Braz toma frente em negociação passando por cima da vontade do técnico Tite, isso causa constrangimento do departamento de futebol, ou seja, vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, preciso da sua ajuda, fica tranquilo, é de graça, não paga nada, é 0800, é só você se inscrever no canal, deixar esse like, compartilhar esse vídeo, chamar um amigo, uma amiga para fazer parte aqui do canal Flamundi, É simples, mas é humilde e de coração, nos ajuda porque eu, Wagner, estou chegando com Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora falar Mengar, bora falar de Mengão, Então, vamos que vamos, então, vou começar, cara, um assunto aí que tá, ó, Flamengo insiste, o contrato tá pronto, o contrato tá pronto, não tem essa, o contrato tá pronto, e o Flamengo insiste com o novo camisa 9 do Mengão. O Pedro se lesionou, e o Flamengo está à procura de um novo centroavante. Só que, eu acabei de dizer centroavante. A questão é, os nomes que foram colocados para o técnico Tite, o técnico Tite não gostou de nenhum, não gostou do Mariano Dias, não gostou nem do Memphis Depay, e muito menos do Martial. Por quê? Porque o Tite vê neles um atacante, não um centroavante. E pelo fato dele ser atacante, o Tite disse, não, obrigado. Se for pra mim ter um atacante, eu já tenho aqui o Lohan, eu já tenho o Matheus Gonçalves, eu tenho o próprio Gabigol, que vai ser o substituto imediato do Pedro, eu tenho o Bruno Henrique, e ainda no caso do Martial, ele é um atacante pelo lado esquerdo, um atacante pelo lado esquerdo, praticamente com as mesmas características do Bruno Henrique. Eu ouvi várias pessoas dizendo que realmente, ele tem as características do Bruno Henrique, que joga mais com o Bruno Henrique, aí eu vou discordar. Pra mim, ele não engraxa a chuteira esquerda do pé do Bruno Henrique. Ah, Flamundi, mas o cara jogou na Premier League. Se eu pego o Bruno Henrique, coloco onde o Martial nasceu, com as mesmas chances que o Martial teve, o Bruno Henrique era titulado da seleção inglesa. O Bruno Henrique seria titulado da Inglaterra, irmão. Não é nem do Manchester United, não, seria titulado da Inglaterra. Na minha opinião, na minha opinião, o Martial não engraxa a chuteira do Bruno Henrique, com todo respeito. E detalhe, gente, o técnico Tite não quer o Martial. Ele desgastou, descartou. Só que o Flamengo insiste na contratação por causa do Marcos Braz. E as notícias do Flamengo que vêm dos bastidores do Flamengo, é que o Marcos Braz, ele tá com uma coisa no pensamento. Ah, o Abel também não queria o Bruno Henrique. O Abel não queria o Arrascaeta. Eu tive um intuito, o sexto sentido, fui lá e contratei. Olha só o Bruno Henrique hoje, olha só o Arrascaeta hoje. Então ele tá pensando isso no Martial. Mesmo o técnico Tite não querendo. Quem tá insistindo, quem tomou a frente foi o Marcos Braz. Que tomou a frente, sim, está negociando com o Martial. Tá? E o Martial já colocou a proposta. Contrato pronto, irmão. Contrato pronto. Na mesa do Mengão. O Martial pediu 2 milhões de reais de salários por mês. Porém, alguns gatilhos que pode chegar a 3 milhões. Como títulos, gols e assistências. Que pode elevar o salário do atleta ainda mais 50%, podendo chegar a 3 milhões. Tem mais. Muitas das vezes, o jogador, ah, tá livre no mercado, vem de graça. Não vem de graça, existe luvas. Tanto que o Flamengo pagou ao Michael 6 milhões de euros. 36 milhões de reais em luvas. Porém, o contrato do Michael é de 5 anos. Então, isso você dilui no salário. Já nessa situação no Martial, o Flamengo tinha a ideia de contratá-lo por um ano. Ele colocou o contrato pronto na mesa do Flamengo. Pediu 3 anos, 2 milhões de salário com mais bonificações que possa chegar a 3 milhões. E detalhe, gente, principal. É o Braz que tá insistindo. É o Braz que tomou frente. O Tite não quer. O Tite recusou. E o Martial tem 8 meses que não joga bola. 8 meses que ele não joga bola. Desde dezembro do ano passado, Martial não entra em campo. É um jogador com histórico de lesões altíssimo. Não é isso tudo. Grosso, na minha opinião. Grosso. Já vi vários jogos no Martial pelo Manchester United. Acho ele fraco. Fraco. Acho ele... Tá. Fraco. Fraco. Não é ser travante. Aí agora tá o capricho do Marcos Braz. Querendo contratar o jogador. Sendo que o Tite já disse que não quer. Aí você imagina se o Braz vai lá e contrata esse cara. Ele chega aqui, ó. Todo europeu achando que ele é o cara. Ganhando 3 milhões. Sendo disparado o maior salário do Flamengo. Querendo jogar. Causando ciúmes dos atletas. O técnico Tite se vendo obrigado a colocar esse jogador pra jogar. Porque o Flamengo contratou ele. Uma fortuna. Uma pressão. Pra colocar o Atlético pra jogar. Mesmo sem querer o treinador. Cara, isso atrapalha todo o elenco. Isso dá confusão. No elenco. Se tem uma coisa que o Flamengo não precisa é disso, cara. É disso. Eu prefiro que valha e contrate o Benedito, cara. Pronto, acabou. Vai ali e contrate o Benedito. É ser travante. Tem a classe do Pedro? Nem o Martial tem. Mas pelo menos ele é sem travante. Sem travantão mesmo. Característica do Pedro. Pivozão. Faz de cabeça. Carrinha de bunda. Do jeito que vim de peito. Então. Vocês estão entendendo? Então a situação do Martial será decidida até amanhã. Tá? Porque ele já colocou um contrato pronto pro Flamengo. O Flamengo não deu a resposta. E o Flamengo vai até amanhã. dizer que sim ou não. Colocar uma contraproposta ou não. Mas enfim. O Flamengo ainda negocia com o Martial. Graças ao Marcos Braz que tomou frente. E colocou no seu coração que quer contratar o jogador. Mesmo com a recusa do técnico Tite. Cara. São coisas. Eu não gosto do Martial. Nunca gostei. Não quero. Pra mim não vem. Né? Entendeu? Mas é complicado. O Flamengo tem umas coisas. Você marca o mais também. Arruma o cabelo. Gente. Comente. O que vocês acham. Acerca desse vídeo que eu trouxe. Beleza? Ótima segunda pra você. Fica com Deus. Um beijo. Mengão é show. Mas Deus. Deus é mais. Deus abençoe você e sua família. Ótima semana. Ótima semana.